A programação está do jeito que você está vendo aí, nós passamos por uma limpeza em geral no cemiteiro, fizemos a pintura, foi posto também uma colocação de lâmpadas de LED, para estar ficando mais fácil para a pessoa vir lavar os túmulos aqui de tarde, igual a pessoa para o trabalho o dia inteiro, e já para 5h30 da tarde, às vezes se quiser vir, nós estamos deixando o cemiteiro aberto até as 19h, então está todo organizadinho, pronto para estar atendendo o pessoal que vier fazer as visitas. Bom, a gente pode ver que foram montados banheiros químicos, ali na frente tem banheiros químicos e também tem o copão do Daepa, essa infraestrutura também está sendo disponibilizada. Isso, tem o copão do Daepa, tem um outro bebedor de água ali, tem os banheiros químicos, então está tudo organizadinho, limpinho, tudo pronto para a gente estar atendendo o pessoal aí no dia 2. Haverá um horário especial no dia 2, já abrir mais cedo, fechar um pouco mais tarde, como é que vai ser? Dia 2 vamos abrir aqui às 6h da manhã e vamos ficar até as 19h. E nesse dia que é até 7h? Esses dias nós estamos abrindo aqui às 7h da manhã e estamos ficando abertos aqui até as 19h. Bom, alguma recomendação especial aos visitantes? Os visitantes que vieram, que não souber aonde que o pessoal está sepultado, pode estar procurando a gente aqui no escritório, na administração, que a gente está pronto para estar atendendo e colocando gente qualificada, que saiba onde que é que se encontra o túmulo e levando até onde que encontra a pessoa que está sepultada.